Eu soube que borboletas vivem em média 14 dias. Se elas não podem voar quando estão vivas, elas vão morrer de arrependimento? Eu tive um longo sonho. Às vezes nossos sonhos são como uma linha. Nos amarram ao desconhecido. Dores inexplicáveis que se escondem dentro do coração. Meu sonho era sobre uma ópera, uma Dama Butterfly, uma que eu já assisti antes. Nesse sonho conheci C.O.C.O.San. Ela era tão bonita. Quando eu digo bonita, quero dizer, ela tem olhos que são mais profundos que o oceano e mais puros que o céu. Eu me tomei aquele ódio de Pickerton, mas tentei dar a ela todo o calor e amor para compensar o déficit de espera. Mas seu coração já estava muito cheio de buracos. No sonho, eu estava com o coração partido. Senti que o destino dela era tão tumultuado quanto o meu. Esse fio invisível percorre nossos corpos e testes nossas almas. Nos abraçamos e ouvimos os batimentos cardíacos um do outro. Tchau. Tchau. Amém. 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 O destino é uma coisa tão indescritível. Algumas pessoas podem viver uma vida boa, sem ter nenhum problema. Enquanto algumas pessoas lutam por viver muito, para ganhar a vida. Já me acostumei a viver com uma máscara, me disfarçando de alguém que nem reconheço. E mesmo assim, é difícil ser reconhecido e querido pelos outros. Mas não quero me resignar ao destino como se eu sou. Disse a mim mesmo. Se estou em um sonho, por que não posso ser o mesmo pelo menos uma vez? Mesmo que apenas uma vez. Dessa vez, eu quero ser uma borboleta. Eu quero ser uma borboleta. Eu quero ser uma borboleta. Eu quero ser. Eu quero ser aョtura! Eu quero. Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL